E aí pessoal, aqui eu falei Ligio galera, 10 vezes mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo de vida de jovem velho Se tá gostando da série, para aqui agora, para aqui agora, vai aí no botão do like Senta esse dedo like aí velho, a meta é de 2 mil likes, vamos ver se vocês conseguem bater os 2 mil likes aí, beleza? Então mano, não esquece de tá dando like, me segue nos seus sites, beleza? O Twitter, isso aqui é sempre ficar notificado de quando sair vídeo, o Instagram, segue tudo aqui, tá tudo aqui embaixo E mano, tá tendo live agora no Twitch, beleza? Provavelmente, tamo jogando GTA, PUBG, algum Fortnite, jogou uma parada lá, então vem aí O link da Twitch vai tá aqui embaixo, vem pra lá na Twitch, vamos jogar juntos, vamos bater a ideia E bora pro vídeo agora, beleza? Já rolou demais, tamo junto, então fui! Aproveitei aí Caraca mano, ai, primeiro dia da minha casa nova, ó Dormi até de lá na cama, essa cama é gigantesca, uma puta Nossa, que cama deliciosa, mano Ai, deixa eu ir no banheiro, dar aquela mijada, véi Hum, essa obra já tá até no guarda-roupa ali já Ah, bom dia, flor do dia Caraca, olha, olha o banheiro do pai Ah, depois tem que tomar uma banheira aqui, véi, ó Ó, banheira, da hora Ai, deixa eu dar uma mijada aqui, peraí Ah, pronto mano Só lavar a mão aqui, véi Uh, ah, tô cheiroso, tô limpinho Vamos lá, véi Vamos lá, primeiro dia na casinha nova, mano Ó, ó como tá o dia hoje, mano Uh, coisa linda, mano Essa varanda aqui, mano Cadê a chave pra abrir aqui, véi? Porra, eu depois vou ter que ir lá no corretor lá pedir a chave, véi Que eu não tô achando a chave pra abrir aqui Pra abrir aqui pra varanda aqui, mano Deve ser mó bom pegar um arzinho aqui Ah, mas bom, até a casa tem a terra condicionada, mano Delícia Uh, vamos lá Primeiro café da manhã na casa nova, véi Vamos lá Se bem que não tem Caraca, esqueci, mano Eu não fiz compra, véi Caraca, como é que eu vou tomar o primeiro café da manhã na casa Eu não fiz nada de compra, véi Porra, não tem nada aqui, véi Ó, tem até um narguilê que os moleque deixou ali, véi Pô, véi Sério que eu não... Ah, véi Não tem nada pra comer Ó, panela vazia Tem uns bagulho aqui, mas esse bagulho tá meio estranho, né, véi Nojento Parece que eu vou fazer um bolo aí depois, não sei lá, véi Que fome, véi Vou tomar café da manhã lá na... Vou fazer umas compras, véi Vou lá no mercadinho Proitar pra só tomar café da manhã, então Vamos lá, então Ah, deixa eu abrir aqui Eita, rapaz, essa porta tá com problema aí Carre aqui Vizinhança segura, mano Ainda bem que a vizinhança segura, véi Eita, se os caras tá vindo ali Deixa eu aproveitar a entrada aqui do carro logo Tá vindo um trânsitozinho ali atrás, mano Bora, mano Caraca, esse... Ih Ô, senhor, bora, sai Deixa eu ver se agora dá pra ir Eita, mano, tem um caminhãozão ali Que isso, véi Caraca Eita, porra Ih, rapaz, o que é esse cara? Fala aí Eita, mano, o que é esse cara? É o The Rock, mano? O que é esse cara, hein? Oi, senhor, moleque Oi, senhor Me fechou aí, rapaz Não sabe ver, não? Não fechei não, senhor Não fechei não, fechei não Eu tava... Caraca, é o The Rock, mano Ô, você é o The Rock, mano? O que é, meu irmão? Caraca, eu sou... Eu sou... Não, não, não Não, você não é o The Rock Desculpa aí, então, senhor Desculpa aí Ó, ó, o cara tá aborando seu carro ali, ó O cara tá gostando do seu carro ali, ó Caraca, mano Eita Eita, o senhor tá bem? O senhor tá bem, né? Ô, o senhor Dwayne Johnson Caraca, mano Tá, pô, ele deu um chute Caraca, mano Tá, porra Eita, calma aí, senhor Caraca, mano Deixa eu passar daqui, velho Caraca O cara é louco Eita, porra, mano É o The Rock, mano O cara é o The Rock, velho Caraca Eita, mano Não dá nem pra sair daqui Caraca, ele tá batendo o carro do cara, mano Mais o tamanho desse carro dele também Vai, senhor, passa aí Eu posso até passar pro cantinho aqui Caraca, deixa eu ir embora daqui, rapaz Você tá louco, mano Mano, o Dwayne Johnson mora na minha rua, velho Caraca, ele não gosta Você chama The Rock Como assim, velho Mano, que loucura, velho O carro dele é gigantesco, mano Caraca, o carro dele todo Todo, como é que é o nome? Cromado, mano Carro louco, velho Você tá doido Ai, caraca, mano Que dia Já com o dia começou como, mano Tô morrendo Mas já viu o The Rock hoje Que foda Caraca Ô, é o TJ, mano É o TJ? Caraca, não Só o carro parecia com o TJ, mano Você é louco Ah, vamos lá, velho Tomar aquele café da manhã agora Trabalhado Caraca, o The Rock mostrou Vai, que foda, velho Vamos lá, velho Tomar café Ai, que fome, mano Ai, mano Deixa eu parar esse mercadinho aqui Perto Perto Perto, aqui perto Deve ser caro, mano Esse mercado aqui é Só de playboy Deixa eu parar aqui Deixa eu parar aqui, mano É melhor do que parar ali Deixa eu... Se a plaquete não parar aqui O que que é? Não Ué Tudo bem, né? Então Eu vou deixar a situação dali mesmo Eita, bota... Eita, desculpa aí, moço Eita Caraca, aqui é uma loja de bebida, mano Não é nem mercado, caralho Só tem bebida aqui, velho Alô Eita, ninguém, mano Caraca, mas só tem bebida aqui, mano Que é uma loja de bebida Entrei errado Nem sabia que aqui era o mercado Tá, porra Que isso? O barulho foi esse? Caraca, vou ter aqui outro mercado Aqui é uma loja de bebida Só tem... Caraca, só tem bebida mesmo, mano Tem chocolate também Salgadinha Aqui é tipo aquelas conveniências, mano Não é nem mercado Pô, vamos embora então Vou pro outro mercadinho Ah, você vai ter que andar mais perto, velho Tá, porra Caraca, só... Ih... O que é isso aqui, velho? Carro de laranja Ih... Qual foi, seu comédio? Tá fazendo o que aqui, mano? O que que tu quer aqui, palhaço? Não te interessa, não, velho O que que tu tá fazendo aqui, velho? Oxi Eu tô aqui que eu vim comprar um bagulhete ali no bem Um bagulhete pra eu comprar droga Não, seu Zé Droguinha Tá mentirando Zé Droguinha do cacete Eu tô te dizendo o que, mano? Fica de boa aí, velho Otário Falou aí, velho Trouxa, velho Zé Droguinha do caraca Esses laranjas Bande de Playboy Playboy maconheiro Olha aí Sai fora daqui Qual foi, doidão? Sai! Sai, doidão Que isso, mano? Lixo, lixo Cara louco, mano Se lascar Oxi Vambora daqui, velho Vambora daqui Acho eu vou lá no mercado No centro mesmo Aquela que... Aquela mais barata mesmo também Mano, só vende bebida ali, velho Achei que era mercado Só conveniência Aquelas conveniências Como é que é o nome? Distribuidora Distribuidora Conveniência Conveniência vende coisas também Eita Que isso, mano? O carro fez barulho estranho aqui Oxi Depois eu lembro No meu braço Caralho, barulho estranho Vamos lá, velho Caraca, mano Que fome, velho Ai Ainda dá pra fechar Esse mapa Vou cortar aqui Ele é radar Que dane isso, velho Tá tomo parado ali também Esse mapa Dessa cidade Tá tudo com problema Ai, deixa eu encostar aqui Meu velho mercadinho Barato Meu antigo bairro Até saudade Faz dois dias Que eu não moro aqui E já tô com saudade, velho Caraca, o carro dourado, velho Oxi Caraca, do... Roberta? Elisio É você? Ai, oi Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Oxi Caraca Eu vim fazendo as compras Conhecidência, mano Caraca, como é que você tá, velho? Saudade Tô bem E você? Tô bem, né? Depois daquele dia Que seu primo tentou me matar Mas tô bem Nada Você rindo O que eu vou fazer hoje? Ah, nada Eu só vi aqui Tomar um café e tal Tô morrendo de fome E você? Ah, vamos pra algum lugar Pra gente ficar melhor Ah, vamos sim Vamos pra algum lugar, hein? Tava com saudade de você, entendeu? Vamos Mas eu tô morrendo de fome e tal Nada Eu comprei umas coisas ali Pra me levar pra casa Ah, sério? Ah, pode botar a tela Eu não posso tomar no meu carro, então Vamos aí Vamos aí Tá bem, abre lá Calma aí Caraca, mano A Roberta, velho Coincidência, velho O que ela tá fazendo aqui? Oxi Que loucura, mano Eita porra Pari na vaga É mó errada aqui, velho Aí, aí, ó Vou colocar aqui Beleza É pouca coisa? Pode botar aqui atrás aqui Se for pouca coisa Pronto Coloquei Já Pouca coisinha Mas você sabe que ele é o motor do carro, né? Não Ah, mas eu coloquei ele no cantinho Ah Caraca, ela botou Ficamos no motor do carro Aí, vamos lá, então Você tá precisando pra onde? Ah, não sei O lugar mais silêncio, entendeu? Ah, vamos Vamos tomar um café primeiro Eu tô morrendo de fome Não precisa fazer café da manhã pra mim, não? Vamos lá no pia? O que você acha? O pia lá é bonito O que você acha? Lá é bonito Vamos lá Vamos lá aqui perto mesmo Mas você, como é que você tá? Como é que tá as coisas, hein? Ah, tá tudo bem comigo E como você? Tô bem E o seu primo lá Ah, ele também tá bem também Seu primo é bem babaca, hein, velho Eu só cheguei lá pra te deixar lá Proteção Ah, proteção Por que você vai precisar de proteção assim? Ah, bom É porque ele gosta de mim, entendeu? Ele não gosta que eu fique namorando com qualquer um Gosta de você Ele deve gostar de você mesmo, hein? Esse bagulho de prima aí Uhum Cadê uns amigos meus aí Então os amigos meus pegam a prima Que isso? Seu amigo meu Posso falar o nome dele não Mas ele tem uma prima Fala aí quem é Ele tem uma prima aqui, meu Deus Se eu fosse ele eu acho que eu pegava Fala aí quem é Eu tô chegando no pi já aqui Já tô chegando no pi Vamos lá, vamos lá no pi aqui Chato Vou parar aqui, tá? Nossa, a praia aqui, ó De manhã, como tá bonito Caraca, vou estraçar Pera aí, vou estraçar pra cá, ó Eita, tá vazio até O fogo tá vazio Ó, eu conheço um... Um dogão ali Você tá preso aí? Deixa eu abrir a porta pra você, calma aí Deixa eu sair aqui Eita Deixa eu sair aqui pelo outro lado Tá bem travado Ah, o outro lado está estravado Vamos lá Olha como tá abrindo a praia Caraca Olha aquele iate ali, Roberto Que bonito, ó lá Nossa, é muito lindo, né? Aham Vamos comer uma coisa ali em cima? O que você acha? Ai, nossa, ótimo Vamos lá Vamos ali Nossa, que carrão Parece o carro do amigo meu Ih, caraca Ah, aquele amigo que pega a prima? Não, não Esse aí é outro Esse é o amigo meu que anda bem babado Tu bota que o meu amigo meu perdeu a memória esses dias? Que isso? É, perdeu a memória O TJ, você conhece ele? Já vou falar dele? Não conheço, não Vem comigo aqui, só me sai aqui, ó Ih, tem um cara meio estranho aqui, ó O único amigo que eu conheço de vocês é um orelhudão aí Orelhudão? Feio Feio? Qual? Feio Acho que é Eric o nome dele, eu não sei Ah, esse aí é, ele é gay, ô Roberto É gay? Ele é gay, não fala pra ele não, tá? Bem que eu sabia, ele tava com um jeito Não, ele fica meio com raiva Tipo, é que ele não se assumiu ainda, entendeu? Aí ele fica meio bolado quando a gente fala isso aí pra ele e tal Entendi Ó, vamos comer um, o que que eu tava fazendo de comer o quê? Ai, não sei, um sanduichão, sabe? Sanduichão? Uma salsicha grande Você gosta de uma salsicha grande? Adoro Ah, vamos comer ali então um hot dog ali Tem um hot dog ali na frente então Vamos Ainda mais aqueles salsichão, já comeu salsichão? Tu gosta de salsichão? Eu não gosto muito não, mas... Vamos andar né, Roberta? Você tá aí pra trás, hein? Vamos, tá? Demoramos muito, ó Ai, vamos Nossa Calma, não precisa correr também, caraca, tá com pressa agora Ai, que fome Eu tô indo morrendo, vamos correr então? Vamos postar correntão? Vamos, vamos, vamos Caraca, minha filha, tu corre, hein? Caraca É, ali na frente, vai Vai, 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 vai Volta aqui Ai, bate não, que isso? Batendo aí, minha filha, tá louco? Aqui, vamos pedir aqui pra mulher aqui, ó Oi, moça, boa tarde Ai, boa tarde Então, você tem algum cachorro quente aí pra gente? Ah, o cachorro quente que acabou, minha filha Tá bem, moça, obrigada Caraca, ele é grosso até ir embora Já saiu, ó Ó, mas tem um Ô, Roberta, você tem hora de comer esse hambúrguer aqui? Ai, não sei Vou pegar esse hambúrguer aqui Dane-se Peguei Não Vou comer Ai, meu Deus Ai, tem um aqui atrás, ó Olha aqui, ó Vou pegar aqui também, ó Pega aí, tá novinho, tá novinho Pega aí, pega aí Vai, vai, vai Vou sair daí Caraca, que isso? Ai Caraca Tem um pedacinho ali Tem um bolinho o negócio, né? Ai Que isso, Roberto? Que isso, minha filha? Caraca, que... Nossa senhora Meu Deus Caraca Bobinho Ah, agora eu fiquei até cheio Caraca Ai, nossa Eu também tô cheia E aí, você tá afim de ir pra algum lugar? Agora? Ah, eu tava querendo que você me levasse pra casa Lá no seu primo? É Ah, desculpa Desculpa aí, mas eu não levo lá, não Ele tá de boa já Não, não levo lá, não De verdade Eu não levo lá, não Desculpa, mas não levo Ah, então onde você me fizer pra me ficar, então? Porque eu não vou embora sozinha Eu tô com pra casa Com pra casa ontem Nossa, você tá com casa nova? Tô, tá afim de ir lá, não? Me leva lá pra me conhecer Ah, vamos lá, então Vamos lá pra casa, então Vamos Aí, ó, aqui minha casa aqui, ó Nossa, casa linda Deixa eu parar aqui Ai Pode entrar aí É aqui, ó, aqui, é aqui Entra daqui, ó Entra aqui, ó Deixa eu abrir aqui pra você Vem, entra aqui Ai, nossa Que casa linda Você comprou? Comprei, comprei ontem Você é rico Novinho, ó Tá até o cheiro de novo aí Que rico que é nada, ó Ó, tem até um Nargley Depois você gosta de Nargley? Ai, eu adoro Ó aqui a vista, aqui, ó Já veio um telescópio aqui, ó Telescópio aqui, ó Eita, já tá na cozinha já, essa mulher O que que você tá pegando aí, Roberta? Ai, eu vi um suquinho verde Eu gosto de suco verde Ah, mantém a forma, né? É, me apresenta o seu quarto Meu quarto? É Ah, vamos lá, né? É, e desce pode ver isso aí Pera aí, só Só pegar um negócio aqui Que é isso? Você tá bem? Que é isso? Cuidado com essa casa Pera aí, deixa eu só pegar um negocinho ali Tá bem Caraca, mano Essa mina querendo meu quarto? Como assim, velho? Caralho Tá tudo bem aí? Que é isso, velho? Vi um barulhão Deixa eu descer Roberta? Ai, que susto, mulher Faz isso não Ai, meu coração Você tá doida Meu coração, faz isso não Ah, esse aqui é o meu quarto Eu tô ficando bem tarde Tá vendo? Uhum Caraca, já tá de noite já, mano Caraca, passou muito a abrir o dia Como assim, velho? É, porque é meio longe Ai, eu não posso morar agora Se você gastar a hora em casa Meu irmão vai me matar Irmão? Você tem irmão também? Tenho Meu Deus Caraca Ah, você quer passar a noite aqui? Pode ser Mas eu só tenho essa cama aqui Mas ela é bem grande, ó Se quiser dormir aqui Não, dorme no tap Brincadeira Posso dormir ali com você sim Não tem problema não, bovinho Ah, você quer dormir comigo, é? É Ah Ah Mas só dormir? Ah, não sei Ah, não sabem? Ah, não sei Depende da noite Como vai ser a noite Ah, da noite? O que acontece entre quatro paredes Fica entre quatro paredes Deita aí então Que a noite vai ser maravilhosa então Deixa eu deitar aqui então Tchau